Eu quero que você acompanhe esta reportagem agora, ela é emocionante. Um novo aparelho pode revolucionar a vida de quem sofre de surdez. Gente, nós acompanhamos com exclusividade o momento em que a primeira paciente brasileira recebe o implante e voltou a escutar. Veja no quadro Saúde no Ar. Imagine trabalhar em uma loja que vende CDs e DVDs sem ouvir direito. Era assim a rotina da Maria Toscano, que há 12 anos começou a perder a audição. Eu tinha que estar sempre próxima ao cliente, me perguntava. Às vezes o cliente me fazia uma pergunta, devido à audição eu ouvia só a metade do que ele falava. Aí voltava, e qual mesmo que você me pediu? A administradora chegou a usar um aparelho auditivo externo, mas descobriu que podia usar um totalmente interno. É uma prótese batizada de carina, feita de titânio, fabricada nos Estados Unidos. Um implante de 3,5 mm de espessura é colocado entre o crânio e a pele. O procedimento consiste realmente no posicionamento de uma prótese, embaixo da pele, através de uma incisão atrás da orelha. Essa prótese colocada embaixo da pele, ela tem um microfone que recebe o som. Essa estimulação dos ossículos da audição é muito similar ao que os aparelhos de audição tradicionais o fazem. Só que esses o fazem via canal da audição e esse faz de forma interna. O doutor Iulo é o médico responsável pela operação da Maria Toscano, a primeira no Brasil de implante de aparelho auditivo dentro do ouvido. A cirurgia realizada em São Paulo durou 4 horas. No Brasil, a operação está disponível particular, com valor aproximado de 70 a 80 mil reais, ou por plano de saúde. O paciente deve ter a partir de 9 anos de idade e não apresentar surdez total. A maior liberdade do paciente, principalmente para atividades em água, principalmente realmente para fazer natação, para poder dormir com o benefício da audição. E segundo, acho que a questão estética que hoje em dia ainda pesa bastante para a gente. A cirurgia da Maria aconteceu dia 2 de fevereiro, depois de pleitear com o plano de saúde durante 7 meses. A recuperação foi rápida, menos de uma semana. Mas ela não saiu do hospital ouvindo. Precisou esperar a ativação do implante pelos médicos. Nossa equipe acompanhou com exclusividade. Quase 40 dias depois da cirurgia, o implante vai ser ativado hoje. A Maria já está até um pouco emocionada. A gente vai acompanhar de perto a reação dela ao ouvir normalmente. A ativação será feita por esse aparelho aqui, olha só. Ligado no software ali do computador. Está bem, Maria? Estou. Está emocionada? Um pouco. Chorando um pouquinho? É normal. Vamos acompanhar aqui a ativação agora. Eu vou ligar agora, tá bom? Tem algum barulho? Um pouquinho. Como é que é? Mas está tudo bem. Desculpa. Vamos, vamos, vamos. Está muito diferente, Maria? Está, bem diferente. É que se tem um som, é assim, com esse aparelho eu estou ouvindo, é alto e é diferente, nunca ouvi assim. Repare que até o médico se emocionou com o resultado. Bom, a Raquel é a fonoaudióloga que acompanha a Maria e vai ensinar para ela como carregar a bateria para ativar o implante todo dia. Como que funciona, doutora? Conecta aqui por indução magnética. Essa parte fica presa na roupa, durante meia hora por dia é o suficiente para ela poder usar o dia seguinte com autonomia. Agora, doutora, eu estou vendo aqui no cabelo da Maria, é um ímã que existe aqui. Exatamente. Essa anteninha está presa por ímã. Olha só, é forte, né? É forte o ímã, olha só. Isso, é a única ligação que existe é essa através de indução magnética. Esse controle remoto aqui, se ela quiser ouvir ou não ouvir, basta desligar o controle ou ligar. Exatamente, então ela vai acoplar esse controle aqui, para indução magnética, tá? Ele vai prender no lugar certo. Aperta esse botão para desligar. Desligou. Desligou. Aperta de novo para ligar. Ligou. E para baixar e aumentar o volume, esses dois botõezinhos aqui em cima. Tá joia? Daqui para frente, ela pode escolher o que ela vai ouvir. Exatamente, essa é uma das vantagens. Se ela quiser se concentrar e ficar mais no silêncio, ela desliga. Maria, o que você achou disso? Maravilha. Vou poder escolher, ouvir o que eu quero, né? Em seis meses, Maria Toscano deve se adaptar à novidade. Daqui 15 ou 20 anos, ela vai passar por outra cirurgia, mais simples, para trocar a bateria. Uma mudança sonhada pela sorridente vendedora, que nasceu de novo, aos 44 anos de idade.